E aí? Esse jogo parece familiar pra vocês? Pois é, pra mim também. Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E como vocês podem ver, eu estou prestes a trazer mais um jogo inédito pra vocês, e que eu honestamente achei que era a cara deste canal aqui, que no caso é o jogo Panic Perky Pine, também traduzido pra Porco Espinho em Pânico. Parece familiar também? Pois bem, como vocês obviamente conseguem ver aqui, senhoras e senhores, esse jogo se trata de uma clara homenagem completamente inspirado do nosso querido Ourista Azul favorito, que no caso é o Sonic, tá? Estou prestes a dar uma conferida neste game aqui junto com vocês, mas já devo reforçar desde já que o link pra compra dele está aqui embaixo, na... do nada o meu celular começou a falar comigo. Na descrição e no comentário fixado aqui deste vídeo, tá bom? Então, deem uma conferida se vocês curtirem a experiência. E vamos começar isso aqui, vamos ver do que se trata, tá? Já dá pra ver que a tela de título está bem promissora, no caso tem esse Porco Espinho cheiradaço em crack, basicamente, e você precisa coletar aparentemente ovos, né? Bom, vamos ver o jogo em si pra ver o que vai ter pra gente aqui, tá? Vamos ver os controles primeiramente. Ok. Beleza, controles padrões aqui nas setas direcionais, o Z pula, o X você rola, e o Enter, no caso, que é o que eles chamam de Return, você pausa o jogo. E você pode apertar o botão de ir pra trás pra fazer um Quick Restart, você pode restartar em algum ponto específico. E também dá pra jogar no Gamepad, o que é bem interessante também. Mas eu vou estar jogando aqui, neste caso, no teclado, tá? Como é que eu volto pra cá? Beleza, só apertar o X. Então vamos começar com o Game, senhoras e senhores? Vamos que eu tô ansioso, velho. Eu quero coletar ovos aqui. Ai, que bonitinho, velho. Uns disquetes, irmão. Nossa, é isso mesmo que eu tô pensando, velho? Tá, se for o que eu tô pensando, isso aqui embaixo é um ímã. Eu, eu... Será que isso aqui você... Nossa, que maravilhoso, cara. Eu já amei isso aqui. Basicamente, esse ímã aqui você serve pra deletar o save que você criou, tá ligado? O que faz bastante sentido, porque se você colocar um ímã num disquete, ou em alguma peça computadorizada... Bom, digamos que não vai dar muito certo. Não tente isso em casa, tá? Vamos começar com isso aqui. Vamos no disquete verde. Vamos lá. Os Chica Birds flutuam ao redor, pegando todos os prazeres da vida nos seus pequenos set. A música, até a música é parecida, velho. Ok, aí temos o nosso querido Eggman do Acre, certo? Que não é calvo desta vez, né? E pegou os animaizinhos e prendeu em cápsulas, no caso, né? Bem familiar. Enquanto isso... Caraca, mano, eu tenho um quadro do Sonic Man na parede, velho. Todo ferrado, velho. Ok, vamos lá. Sanguíno e Pingolim. Bom, eu não sei uma tradução específica pra isso, mas vamos de qualquer maneira. Bem-vindo à minha montanha. Eu sou o Sanguíno e o Pingolim. Eu vou chamar ele de Pingolim, porque é mais engraçado. A lenda dizia a respeito de um grande protagonista. Um herói galopante que nos resgataria do mal. Infelizmente, ele tem um acordo de filmes pra cuidar. Então precisamos de você nesse caso. A gente é tipo o secundário do bagulho. Vocês já entenderam, né, a parada? Você sozinho deve resgatar os Chica-Birds do malvado doutor Proventriculus. Proventriculus? O nome de peça de carne? Sei lá que diabo. Na verdade, eu só estou aqui pra minha terapia. Você busca serenidade e eu posso... E ela só pode ser encontrada encarando seus medos. Eu só... Eu não quero morrer. Eu acho que eu também devo ter deixado o forno ligado. E a porta aberta. Será que eu deixei a geladeira aberta também? Pegue isso. Um artefato antigo. Que no caso é uma TVzinha. Ok, bacana. Um monitor de computador que encontramos numa árvore. Coisa bem comum pra você dizer, né? Considerando o universo que a gente tá, eu acho que é comum mesmo, né? Ela vai te dar vidas infinitas. Ah, nice. Tinha até o íconezinho de infinito. Agonia inintelig... Intangível. Intangível. Não sei a tradução disso. Como você se sente? Molhado. Que nice, né? Que maravilha, né? Com esse poder recém-encontrado, continue com a sua busca. Eu posso esperar mais poderes que irão me ajudar na minha jornada? Não conte com isso. Ok. Mano, você tem vidas infinitas, que é mais o que, cara? Você já pode ser e uma hora você vai conseguir. Só tem que tentar. Ok, vamos lá então. Aqui temos a seleção de mundo. Qual mundo? Temos o primeiro, obviamente, já liberado. Que claramente é inspirado na Green Hill Zone, né? E temos mais alguns aqui. Que no caso a gente precisa terminar algumas fases pra liberá-los, né? No caso a última. Ou o último mundo, no caso, né? Ele é liberado terminando 45 fases, né? Creio eu que cada mundo em questão tem 10 fases, né? Pela conta aqui faz sentido, né? Pelo menos eu acho que faz, né? Ok. Temos um mapa mundial. Easy rios. Rios que são verdes. Green Hill, no caso, né? Colinas que são verdes. Ok. O mapa mundial aqui tá bem parecido com o Mario 3, basicamente. Então vamos começar com isso aqui. Só tem esse mapa liberado, então let's go. Resgate todos os Chica Birds para completar a fase. Ó! Os efeitos sonoros são parecidos. Ok, vamos começar. Beleza? Já resgatamos o primeiro. Bem difícil este game, hein, senhoras e senhores? E se você tiver... Essa música. Caraca, é uma versão do multiverso da Green Hill Zone, cara. Confia. Ok, já gostei bastante do game. Os controles estão bem funcionais e também parece que tá bem interessante a questão do momento, né? Tá bem semelhante a Sonic, basicamente. Muito semelhante, cara. Então, no caso, o Pork Spin Chernobyl, ele tá ótimo, velho. Em questão de combate, de pular, de correr. Maravilha. Olha, temos um looping aqui, mas temos um monitor aqui. Saco de vômito. Você vai no looping, você libera uma conquista. Saco de vômito. Ok. É um começo... Uma vantagem, né? No caso, você correr é tudo o que você precisa, né? Você precisa de um impulso, basicamente. Como é que eu faço pra girar, no caso, né? Será que eu tenho que tá... Ah, você tem que tá correndo e aí você aperta o X, velho. Vamos lá, vamos tentar. Eu preciso chegar ali em cima, pelo menos, né? Tá, dá pra chegar dessa forma, mas eu preciso de mais um impulso aqui de trás, porque eu vou pegar aqueles ovos de páscoa, porque eu tô com... Droga. Tudo bem, eu preciso pular mais de cima, eu fui meio burro aqui. Calmou. Peguei. Nice, velho. Nice. Pulo perfeito, velho. Cara, o cenário, ele tá bem bonito, tá ligado? Ele tá bem familiar. E vamos pegar o último passarinho, que eu acho que com isso a gente termina a fase. Fase terminada. Todos os ovos coletados. Então, no caso, a gente conseguiu coletar todos na primeira fase. Tá ótimo, foi bem curtinho, bem rapidinho. E essa aqui, Spring Training, treinamento das molas, né? Já dá pra gente ver um outro elemento bem familiar com o Sonic. Eita, peste. Então, as molas são esses dildos aqui, no caso, aparentemente. Pô, bacana. Eu provavelmente vou morrer muito pra isso. Ok. Temos alguns que... Ah, tá legal. Então, no caso, esses aqui, eles têm efeitos diferentes. O verde, ele representa a mola... Opa! Sabia que tinha coisa pra lá, tava muito óbvio, né? Porco e espinho pontual. Mas como é que eu chego lá, velho? Eu tô em dúvida. Será que eu tenho que... Peraí. Isso aqui tá aqui por algum motivo. Calma lá. Ok. Opa. Tá. Eu preciso, de alguma forma, maneira, chegar lá. Impulso! Nice, Lec! Aqui, ó. Cara, você consegue um impulso muito bacana se você faz o bagulho certo, velho. Isso é muito legal. Ok. Vamos pular aqui. Tomar cuidado com essa mola troll. Vamos ver... Ai, meu Deus! Oh, my God, velho. Tudo bem. É vida infinita, gente. Tá safe. Só que, no caso, pelo... Tô meio dizendo, só que, no caso, pelo visto, ele reseta todos os itens. Então, você tem que pegar novamente, tá? Não tem problema. É o que eu já esperava. Afinal de contas, até o presente momento, eu não peguei nenhum checkpoint, né? Eu nem sei se tem. Provavelmente deve ter, né? As primeiras fases, por se tratarem de, enfim, tutoriais e tudo mais, tendem a ser mais curtas, né? Mas, no caso, não tem problema. Vamos com calma aqui, que a gente tem que tomar cuidado com essa roxinha. Vamos lá. Cuidou. Cuidou. Ok, perfeito. Tem um flick ali em cima, que, na verdade, não é um flick, mas eu vou chamar de flick porque é um flick, tá? É um pinto bird, eu vou chamar. Beleza. Tem coisa aqui pra baixo? Afinal de frente não. Por que tem isso aqui? Porque aqui, basicamente, a fase inteira é repleta de mola, irmão. Só pra você conhecer a mecânica. Nossa senhora, tô tonto. Tá. Você resgatou todos os Chica Birds? Não! Onde será que isso tá o... Oh, a chama. Pegamos todos os ovos? Pegamos todos os ovos, senhoras e senhores. Só que morremos duas vezes. Então, no caso, a gente não conseguiu terminar com perfeição e maestria, né? Aparentemente aparece ali no canto esquerdo quantas vezes você morreu. E aqui temos 12 ovos. Só que não tem muitos ovos, não. Eu nem li o nome da fase. Ah, é legal, pô. É por isso que aparece essa telinha bugada de VHS. Pergunta se você tá pronto, velho. Adorei a estética. Tá, tem coisa ali em cima. Ah, tá. No caso aqui, a gente precisa rolar. Já sabe o que a gente vai fazer, né, gente? Ó. Vamos ser um pouco criativos aqui, senhoras e senhores. Vamos correr. Vamos pegar mais velocidade. Pera aí. Deixa eu fazer direto, então. Rola pra pegar velocidade. Pula. Aí você volta rolando. Quase. Quase foi. Quase foi. Vou tentar de novo. Na hora de contas, eu sou um porco espinho, mano. Eu preciso de ovos. Pronto, vamos. Ah, até agora foi fácil. Só faltam mais três ovos de páscoa. Eita peste. Quebrei o chão, velho. A parede, na verdade. Quebrei o chão, é fogo, né? Pronto. Foi fácil. Até morri no final. Ainda bem que o jogo não entendeu que eu morri, velho. Tá nice, velho. Zero mortes. Novo record aí de tempo. Tem até record de tempo, mano. Será que tem modo de tempo? Tipo, contra o tempo, no caso? Yudamem. Adorei o trocadalho. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Cara, esse jogo é bem divertido, tá ligado? Tô adorando ele, velho. É muito divertido, muito gostoso de se jogar. Muito retrô também, né? Obviamente, a grande pegada é Sonic mesmo. E também, o jogo não tenta nem esconder que ela é inspirada em Sonic, né? Claramente, altas referências aí dentro do próprio game em questão. Tô achando muito legal. Ok, me dá saudade da Spring Yard, essa pequena cena aqui. Nice, beleza. Temos 38 ovos aqui, temos mais. Peraí, o que tem aqui pra baixo? Eu acho que vai ter coisa boa. Então, eu vou rolar. E opa! Rolamos, nice. Vou pular pra cá, porque sim, eu sou um jogador nato de Sonic. Inclusive, galera, se vocês estão vendo esse vídeo, fiquem sabendo que... Eu acho que amanhã lanço o Sonic Frontiers aqui no canal. Pois bem, eu vou fazer uma série completa dele aqui no canal. Então, assistam. Não percam essa parada, tá? Conto com a ajuda de vocês aí, pra gente chegar a mais pessoas possível. Perdi os ovos ali em cima. Tinha um monte de ovo, cara, não. Nossa, ele joga ovo na... Me lembra bastante o Crash isso, na real. Eu vou nessa fase de novo, gente. Eu não gostei de ter perdido esses ovos, não. Afinal de contas, nunca é legal você ter ovos jogados na sua cabeça. Exceto se for o seu aniversário, talvez. Não é não? Não é não, senhoras e senhores? Ou talvez trote de faculdade, essas porra que os adolescentes fazem, que é muito bizarro. Vamos lá. Let's go. Let's go. Engraçado, só dá pra subir aqui, ó. Porque, no caso, tem um buraquinho ali que me... Caraca. Volta, volta, volta. Beleza. Vamos dropar aqui. Pulou por cima. Voou pra cá. Pulou por baixo do espinho. Subiu aqui. Pegou velocidade. Porque sim, eu vou pegar velocidade aqui. Como é que eu vou pegar velocidade aqui? Calma aí. Eu não posso pegar esse pinto aqui. Hum... Tá. Agora eu preciso pensar um pouco no que que eu vou fazer. Talvez eu tenha que correr muito rápido e rolar ali, velho. Vai ser meio complicadinho isso, senhoras e senhores. Aê. Ué. Como é que eu pego aquilo? Ok, agora eu sou confuso. Será que eu preciso de uma outra habilidade pra pegar? Eu não consigo pular, não consigo fazer nada. Bom, tudo bem. Vai ficar senhor Vank mesmo. Eu tentei. Eu tentei. Tá. Talvez você pegue algum item depois pra conseguir. Eu não sei. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Talvez eu seja burro. Talvez seja algo muito mais fácil do que eu imaginei. Poly Positions é o nome. Tô com o sentido game, senhoras e senhores. É isso, né? É isso, né? Vamos lá. Agarre nesses paus para... Pulando ou rolando neles. Quanto mais rápido você acertá-lo, mais rápido você vai pular pra fora. Tá. Interessante. Bem parecido com o próprio Sonic 3, no caso. É o Sonic 3, né? Bem parecido com o Sonic 3. Opa, pera. No caso a gente precisa rolar ou pular. Vamos. Vamos lá que agora a gente precisa planejar. Ó. Agora você tá bem mais rápido aqui. Tentar pegar a velocidade. Nice. Meu Deus. Calma que é armadilha aqui. Calmou que é armadilha, velho. Eu não vou confiar nisso, não. Vamos passar com calma pra cá. Oh, meu Deus. Pera aí. Ixi. Pera aí. Agora lascou-se. Dá pra dar Spin Dash? Pera aí. Eu vou ter que pegar mais velocidade aqui. Aqui você é exigido que você tenha um pouco de estratégia. Calma. Tá. Agora foi. Eu fui pra lá só pra pegar literalmente uns ovos, mano. Opa. Calma. Tá. Aqui tá safe pra ir. Eu tô... Opa. Quase fui de base. Vocês viram, né? Quase fui de base, mano. Calma. Vamos reto ali agora pra pegar esses ovos. Os ovos claramente representando anéis, né? Caso você não tenha percebido. Yes! Zero mortes. Como que eu morri zero vezes nessa fase? Eu não sei. Não faço a menor ideia, mas de qualquer maneira tá ótimo, velho. É legal que aparece uns paradalzinhos embaixo, velho. Aparece os flicks, mano. Aparece os pintos, mano. Da hora demais. Ok. O que que tem que fazer nessa aqui? Tá. Tô vendo uma mecânica parecida com a Scrap Brain do Sonic 1 ali em cima, né? No caso... Ok. Tem que fazer a velocidade. É, isso mesmo. Você pode ficar rolando pra construir aqui a... Aumentar a sua velocidade. Pra depois você pular e voar alto pra cacete, irmão. Beleza. Vamos lá. Let's go. Let's go. Vamos lá, vai. Confia. Três, quatro, cinco. Nice. Leque. Babro. Ixi, pra pegar tudo isso aqui vai dar trabalho, hein? Oh, shit. Caiu tudo, velho. Caiu tudo. Lascou. Caiu tudo de novo. Pera aí. É porque o jogo é muito preciso, gente. Vocês têm que entender que o jogo é muito preciso pra minha cabeça, velho. Eu clico, tipo, já pensando no atraso que eu preciso ter, mas não, não tem atraso. O bagulho é, tipo, literalmente no time, velho. Tá vendo? Ô, meu cérebro que não funciona direito. Isso aqui é difícil, gente. Se bem que eu também posso estar construindo muita velocidade. Acho que eu não preciso de tanta velocidade assim pra subir ali em cima, né? Não é tão alto assim. Aí, ó. Pronto. GG. Só três voltinhas tá ótimo. Será que eu vou ficar tentando pegar todos aqueles ovos? Eu não sei. Bom, peguei mais ovos. Uh, 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 uh. Calma aí. Não cai não, meu lado. Não cai não. Vou rolar mais umas vezes aqui. Opa, ok. Ok, ok. Não! Achei que ia cair de novo, droga. Um, dois, três. Um, dois, três. Uh! Um, dois, três. Nossa, eu tô pulando muito antes. Um, dois, três. Aí, agora eu peguei bastante, mano. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos pegar tudo, velho. Já tô aqui, mano. Já tô aqui, agora eu vou pegar tudo, velho. Só faltam dois, gente. Um. Bom, como eu tô com o Spin Dash, na verdade não é um Spin Dash, né? Mas eu vou chamar de Spin Dash porque sim. Um, dois. Merda! Um, dois. Merda! Um, dois. Ah! Eu sou muito ruim, cara, nessa mecânica, velho. Eu já vi que eu vou me lascar muito com isso. Dois, três. Vamos tentar de novo, velho. De novo! Pera. Um, dois, três. Ok, vamos lá. Um, dois, três! Peguei. Ah, legal que dá pra você correr no sentido oposto também. Eu não sei por que eu não me toquei disso antes. Tem umas setas falando que eu posso correr no sentido oposto, velho. Um, dois, três. Uh! Agora eu só preciso ir ali pra cima. O último trabalho é esse. Aí eu morro, tá ligado? Eu perco tudo. Ia ser triste, mas ia ser engraçado, no mínimo. Pera aí. Vou até rolar pra... Não vacilar. Pronto. Nice, hein? 41. Faltou mais um pássaro, velho. Faltou mais um pinto, velho. Tá, ok. Bem fácil. Super fácil. Nem demorei quase... Três minutos pra terminar isso aqui. Mas tá ótimo, velho. Tá ótimo. Sou um jogador profissional de Sonic TCC desde 1994, velho. Eu nasci. Tunel Vision. Visão de túnel. Eu acho que a gente vai entrar em túneis aqui, né? Pelo nome da fala. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Nossa senhora, eu já tô bugado. Pera aí. Pera aí. Não, pera, Sonic. Calma, desgraça. Sonic não é. O Panic. Calma, calma, calma. Ok. Ok. É que dá pra... É fácil confundir, né, gente? Sonic. Pim. Tá, só tem nove ovos. Então, se eu pegar aqui, eu pego todos. Beleza. Então, aqui no caso é fácil. A gente só precisa rolar e subir. Ah, que legal. Que divertido. Pô, legal eles estarem utilizando essa mecânica com mais... Força... Eita, peste. Legal eles estarem usando essa mecânica com mais força total, tá ligado? Porque, afinal de contas, essa é uma mecânica meio... Não muito utilizada nos jogos do Sonic, né? Vira e mexe tem, assim, mas não é, tipo, utilizada a ponto de você ter que resolver puzzle com isso, né? Com exceção de uma outra fase, talvez. Mas, enfim. Agora só preciso... Só tem um trabalho, gente. Eu não posso morrer. Vamos lá. Será que se eu descer aqui eu tenho coisa? Eita, peste. Tá, tenho. Agora a última vai ser a mais complicadinha. A não ser que eu vá por cima, né? Eu posso tentar ir por cima. Droga, ele não chega. Ok, eu vou ter que me lascar aqui agora. Nice! Precisão games, velho. Ah, não ia nem ter o que fazer ali em cima, velho. Se bem que por que tinha um espaço pra ir pra lá, velho? Com certeza tem coisa secreta, velho. Com certeza eu vou achar o Milo lá com a máscara na cara, velho. Entendem essa referência? Máscara do Super Nintendo. É. Eu sou velho, né? Eu sei. Stay Sharp. Stay Sharp o nome da próxima fase. Vamos lá, então. Stay Sharp. O que seria Stay Sharp, mano? Fique frio? Fique quente? Fique morto, talvez. Maravilha. Ok. Provavelmente deve ser uma fase cheia de espinha pelo... Como eu ia dizendo? Provavelmente deve ser uma fase cheia de espinha pelo nome, né? O que vai... Nossa senhora. Eu tenho que ser rápido no desgatilho aqui, velho. Tem que ser rápido, velho. Ainda bem que eu tô com vida infinita, meu nobre. Aí você reseta o VHS e volta pra banho. Nossa senhora, cheio de espinha. Nossa senhora, eu tô lascado, né? Eu estou lascado nessa fase, senhoras e senhores. Não vai dar pra chegar. Eu tenho que pegar toda a velocidade possível aqui. Muito que bem. Vamos lá, então. Vamos lá. Tem que passar, né, gente? Tem que passar. Eu não consigo ver as outras, né? Eu não consigo ver as outras, né? Achei interessante que nas primeiras fases, pelo menos, eu não vi um checkpoint. Se bem que nem precisa, né? Não vai ter checkpoint nos tutorial, mano. Você acha que eu preciso de checkpoint nos tutorial? A resposta é sim. Eu precisava. Talvez seria bom. Porra! Vai se fuder esse jogo aqui. Tá troll agora, hein? Pô, esse jogo agora ficou complicado, gente. Ficou complicadinho. Vamos lá. Ó, pulei aqui. Opa, calma, calma. Tá, não posso cair no do meio. Não posso cair no pinto do meio. Tem que cair só nos laterais. Nossa, como é que eu pinto isso agora? Pera aí. Hum, yes! O quê? Ah, meu consagrado. Não sei se eu vou arriscar, não. Mas não tem muita escolha, né? Ah, não tinha muita escolha. Eu tenho que fazer o pulo certinho, porque senão eu faço de novo. Você tem que aperfeiçoar as técnicas. Gente, é isso, né? É isso! É isso! Isso aqui acabou a minha jornada, velho. O que se eu rolar aqui? Será que ele vai mais rápido? Não, ele só vai mais lento, porque é pouca descida, né, gente? Mano, esse bicho não parece um personagem deletado dos Simpsons, irmão. Não parece pra caceta? Inclusive, se eu apertar isso aqui... Qual que eu tenho que apertar? É o... Eu esqueci o botão. Tem que apertar. Eu tô apertando errado. Bullshit! Bom, o R eu sei que não é, né? Pra dar um retry hard, tá ligado? Agora eu vi que essa função vai ser bem útil pra mim, senhoras e senhores. Calmou. 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 Foi pra frente! Vai, vai, vai! Vai, pula. Ah, tudo bem. Eu achei que tinha perdido um. Beleza, não perdi nenhum, pelo menos. Ok, não foi tão difícil não, gente. Não foi tão difícil. Eu só morri 11 vezes. Num tutorial. É isso, né? Ainda bem que isso aqui não é crash, que você tem que terminar quebrando todas as caixas sem morrer, tá ligado? Blue Sky Park. O parque do céu azul, mano. Parece aquela música lá. Céu azul, céu azul. Vai pra puta que pariu. Vai tomar no seu cu. Nossa, tá parecendo a... Tá parecendo um pouco a Carnival Night, isso aqui. Só que no céu, tá ligado? Não só pelo nome, mas pelo tanto de coisa que tá pra fazer aqui, que eu já tô até vendo. Ok, temos sete pássaros para resgatarmos aqui. Ou seja, agora acho que começou o game em questão sem tutorial. Já tem várias mecânicas que a gente aprendeu aqui. Que a gente precisa utilizar para o nosso melhor. Vamos lá. Agora que eu não tenho muitos espinhos aqui. Temos 11 ovos, senhoras e senhores. Ok, beleza. Conseguimos. E aqui, onde estão os ovos aqui? Tem coisa pra cá. Eu vou caçar esses ovos. Ah, tem coisa aqui, ó. Tem coisa aqui, porra. Tem coisa... O que é isso? Hã? Só tentando achar uma sombra aqui. As minhas... O meu corpo é sensível à luz do sol. Ixi! Easter eggs, mano! Easter graves, mano! Easter riots! Caraca, mano. Easter egg no meio do bagulho. Achei o Easter egg. Então, provavelmente, você deve ganhar alguma coisa achando esse bicho em mais fases. Provavelmente, cara. Não tá... A toa não tá aqui. Cadê a toa hoje em dia, né, gente? Cara, eu tô adorando o fato de não ter achado nenhum ovo na fase inteira. E a fase é gigante, cara. Talvez eu tenha que achar algum spot secreto aqui, gente. Eu acho que esse é o segredo. É achar o spot secreto. Vamos lá, meu nobre. Vamos. Vamo-nos. Cara, eu ju... Ah, os ovos estão aqui embaixo, ó. Mas como é que eu chego lá? Boa pergunta. Boa pergunta, Gabs. Você sabe como chegar lá, Gabs? Nem eu. Agora eu sei. Hã? Lascou-se. Agora lascou-se, velho. Pera aí. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu sou pro-player neste game. Eu sou pro-player neste... Sabe o quê? Game. Caraca, velho. E tem um B aqui, no caso. Proventriclus e Polis. Proventriclus e Postes, basicamente. Então esse aqui seria o boss. Até porque tem um B de boss, basicamente, né? Então vamo lá. Vamo derrotar o Eggman. Que não é calvo. Ok. Nossa, a música, cara, é muito parecida com a música do Eggman, irmão. Nossa, ainda tem coletáveis aqui pra coletar. Que bom que são coletáveis pra coletar. Se não fosse pra coletar, eu ficaria preocupado. Ok, vamos lá. É o chefe bem fácil. Tô achando ele bem familiarizado. Tipo, é bem parecido com o boss da... Puta, de qual o jogo, cara? Do Sonic CD que o Eggman fica jogando esses mini Eggman? Me corrijam aí nos comentários, por gentileza. Ok. Caraca, eu sou muito pro player! Falou meu nome. Além das colinas. Cara, perfeição. Eu só não consegui numa fase. Mas eu acho que eu vou tentar pra conseguir. Big Top B de Lan. Então liberamos agora a outra fase. Que no caso seria, obviamente, representando a Carnival Knight, né? O segundo mundo. Cara, qual foi a fase que eu não consegui? O que que eu preciso fazer nisso aqui pra conseguir os ovos? Eu fiquei curioso, gente. Eu vou tentar mais uma vez. Porque agora é real. Ficou muito curioso. Vamos lá. Beleza. Vamos ver. Vamos ver o que que a gente faz aqui. Talvez seja algo muito idiota que a gente pode não ter estocado, tá ligado? Vamos tentar. Talvez eu precise correr pra... Pra cacete aqui. Nossa, talvez eu precise pegar a velocidade com... Nossa. Eu já entendi o que tem que fazer. Eu já entendi o que tem que fazer. É bem interessante, inclusive. Bem interessante. Já entendi. Senhoras e senhores, eu entendi qual foi o meu erro neste momento. Olha só. Prestem atenção. Prestem atenção nas mecânicas da L-Game. Pulou aqui. Desceu aqui. Rodou. Uh! Ah, mano. Sério que ainda não foi, cara? Isso é bizarro. Eu não consigo pensar em mais nada que... Que eu teria que fazer aqui. Isso é preocupante, gente. Vamos lá. Caraca, mano. Ele não chega lá, velho. Pior que eu não consigo ficar, tipo, indo e voltando aqui. Creio eu, pelo menos. Tentar rolar daqui, velho. Olha lá, ó. Ele não chega, velho. Puta, sei lá, hein, galera. Sei lá, irmão. Faço a menor ideia do que tem que fazer. Mas, enfim. O primeiro mundo, pelo menos, está completo. Com exceção daquela fase. Se alguém souber o que tem que fazer, eu agradeceria saber, porque eu não sei, tá? E esse segundo mando, vamos só dar uma olhada rápida aqui. Olha que bonito, velho. Cheio de gangorra e bandeira do Super Mario 1. O nome da primeira fase é Sistant Man. E temos 48 alvos. Só queria dar uma olhada nessa primeira aqui. Caso não esteja muito claro, rolar abaixo de colinas é a melhor maneira de você construir momento, né? Que é uma coisa que a galera reclama muito dos jogos do Sonic, né? E os jogos mais atuais não tem momento, né? Tá porra! Isso, jogo. Me beita mesmo, desgraça. Me be... Nossa, eu fui muito beitado. Cheiro de porquespinho torrado. Eita porra! Não consegui pegar todos, mas tudo bem, gente. Aqui eu só preciso pegar um pássaro. Mas dá pra... Caraca. Eu só reagi, mano. Eu só reagi. Eu nem sabia o que falar, velho. Tá, vamos lá. Eu preciso fazer o pulo certeiro ali. E já rolar aqui também pra... É. Tentar pelo menos fazer isso aqui com perfeição, gente. Tentar pelo menos fazer isso aqui com perfeição pra gente fechar com chave de ouro esse vídeo aqui. Acalmou. Ó! Ih! Não deu certo. Droga! Acalmou. Caraca! Faltou um, velho! Não, 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 não. Eu quero pegar aquele. Eu quero fazer... Eu quero mostrar pra vocês que eu sou um pro player no Panic Purk. Pá, hein, gente. Eu quero mostrar pra vocês que eu sou... Eu sou um verdadeiro... PURK SPIN. Pá, hein! Eu fico com medo. Eu fico com medo e pulo, cara. Mas agora eu vou sem medo. Eu vou sem medo, velho. Tô lá bem no frame perfeito ali. Pra você fazer a mágica acontecer. Uh! Nice, né? Agora vamos fazer o resto das coisas. Herói! E eu perdi os últimos quatro ovos. Tô meio ovada no centro da minha cara, velho. Tudo bem, gente. Pelo menos deu pra gente conhecer o game em questão aqui, tá bom? Senhoras e senhores. Panic Purk Pine, tá? Se tratando de um jogo claramente inspirado em Sonic. Eu já tô em casa, né? Vocês podem dizer aí que eu já sou um jogador profissional disso aqui desde que eu nasci. Só que não. Só que é o contrário, tá ligado? Mas enfim, senhoras e senhores. Um jogo bem legal, bem funcional, totalmente inspirado no nosso querido Urista Azul Favorito. Se você curtiu, dá uma conferida que o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, beleza? O jogo tá disponível na Steam, que é a versão que eu estou jogando. E provavelmente em outras plataformas também. Não tenho certeza, mas na Steam é garantido, tá? Link na descrição, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Falou, até mais, é nóis e tchau!